Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Comigo aqui também, graças a Deus, tá tudo bem. Gostaria de me reapresentar, né? Embora não seria tão necessário, todos já conhecem o meu trabalho, o meu canal, mas me chamo Ignaldo, moro aqui na cidade de Franca, estado de São Paulo, é interior, né? Estamos aqui a 400 quilômetros da capital, praticamente divisa com Minas Gerais. Franca é uma cidade com aproximadamente 380 mil habitantes, é uma cidade, embora com porte até grande, é uma cidade calma, quem um dia vir aqui conhecer não vai se arrepender, também é conhecida como a capital nacional, né? Do calçado masculino, muitas empresas calçadistas aqui na nossa cidade, isso gera muito emprego, embora nessa época de pandemia, a gente também tá sofrendo um pouquinho nessa parte, né? Gostaria de agradecer a todos, né? Que estão sempre aí ouvindo as nossas mensagens, todos os dias, com a ajuda de Deus, a gente posta uma mensagem, sempre com um teor motivacional, passando fé para as pessoas, ânimo, esperança, afinal vocês sabem que a palavra, ela é de grande força, é por isso que a gente tem que colocar no nosso coração somente coisas positivas, né? Que a gente ouve para nos desmotivar, a gente deixa de lado e pode estar acontecendo o que estiver acontecendo. A gente tem que ser otimista e acreditar que vai vencer. Então a intenção do nosso canal é passar essa força para as pessoas, né? Todos nós precisamos de uma palavra de motivação, algo que nos alegre, que nos faça caminhar, seguir em frente, em busca dos nossos objetivos. Também, aproveitando a oportunidade, eu quero falar de uma novidade sobre o canal, né? Uma, algo que o YouTube nos liberou, mas falar para vocês, né? Que eu tenho outros dois canais menores, o Belas Mensagens também está em formação, está em crescimento, mas eu tenho também um canal CCB Mensagens, que contém mensagens menores, e nesse canal vocês podem ler também, além da gente narrar, tem ali o texto para vocês acompanharem. E há um canalzinho chamado Santa Palavra de Deus, todo dia também posto um capítulo bíblico, né? Já postei Salmos, está completinho lá, agora estou postando o livro de Jó. Então, quem gosta de ouvir a Santa Palavra de Deus, tem aí o canal Santa Palavra de Deus também. O YouTube, ele nos liberou uma plataforma chamada Clube de Canais, né? Então, além de você ser inscrito no canal, se você também quiser se tornar membro, você paga uma taxinha por mês, né? No meu caso aqui é R$ 7,99. Aí do lado do botãozinho inscrito vai estar lá, seja membro, você clica. E se você quiser colaborar, né? Cooperar financeiramente com essa pequena parte para o canal, para nos ajudar, então você clica no seja membro e lá você faz a sua inscrição no seja membro também. E o que eu posso prometer agora, né? São duas coisinhas, né? Os membros, eles recebem um pequeno selo como participantes especiais daquele canal. E conforme forem passando os meses de colaboração, o próprio YouTube, né? Com a nossa parceria aí, ele vai colocando um selinho diferente para saber em que nível você está de participação. Mas o fundamento disso é ajudar o canal. E às vezes vocês não sabem, né? A gente programa vídeos, né? Hoje, por exemplo, cedo às 8h15 eu postei um vídeo, mas como a gente também tem outros trabalhos, eu viajo, eu deixo vídeos ali já programados para serem exibidos em datas futuras. Então, os membros agora poderão assistir a esses vídeos, né? Eles ficam como privados, você não vê. Mas como um membro, você vai ver. E antes mesmo que esse vídeo vá ao ar, né? No YouTube, você pode ter acesso ao vídeo, né? Que a gente vai colocar a mensagem. Eu vou colocar o link no Guia Comunidades. E você, o membro, se clicar no link, ele vê o vídeo, né? Se não for membro, mesmo se ele clicar, ele não vê, porque o vídeo vai estar privado para a pessoa. Mas vai estar público, é para o membro, tá certo? Então, é muito legal. O clube de canais é para a gente ter uma interação maior com o nosso público. Com o tempo, né? Eu quero estar aprendendo aqui sobre lives, quero fazer bem feitinho. Então, a gente pode fazer live para todos e live também, live somente para os membros, né? Para a gente estar ali se conhecendo melhor. Para quem não for membro, não muda nada, né? Você vai continuar sendo inscrito, da mesma forma no canal. Se você ativou o sininho, continuará recebendo as notificações de tudo que a gente posta, tá certo? Então, agora, quem for membro, conseguirá ver os vídeos que ainda não foram postados de forma adiantada e vai receber esse selo. Depois, a gente quer fazer essas lives só para nós nos interagirmos, tá bom? E alguma coisinha a mais, conforme eu for aprendendo, for praticando, eu vou passando essa novidade para vocês. Então, agora, quando você... Daqui a pouquinho o YouTube vai liberar isso, né? Dentro de mais ou menos 24 horas para mim. Então, todas as vezes que você clicar aí e entrar num vídeo, numa mensagem minha, ali do lado do botãozinho inscrito estará Seja Membro. Se você tiver interesse em nos ajudar nessa parte, você clica e vai ter essas vantagens aí. E a gente vai preparando com o tempo outras coisas para você ter esse privilégio aí também. Então, sempre lembrando, se você não for membro, não muda nada para você que é inscrito. Continuará recebendo as nossas mensagens de ânimo e de fé. No mais, peço oração a todos e vamos orar pelo nosso Brasil, pelo mundo. Pedir a Deus que as igrejas reabram, todas elas, todas as denominações. Que essa pandemia vá embora, que logo uma vacina seja liberada. Independente de vacina, se Deus quiser, a uma palavrinha, tudo fica no lugar. Uma palavrinha dele, tudo termina, tudo acaba. Termino esse vídeo desejando tudo de bom para você. Que você seja feliz e cada vez mais abençoado e abençoada por Deus aqui na face da Terra. Viu? O meu recadinho final. Não desista dos teus sonhos. Eu tenho 50 anos. Já não sou tão jovem, não sou tão velho. Mas nunca desisti dos meus sonhos. E continuo sonhando até os dias de hoje. Sonhe. Viu? E Deus vai te ajudar a realizar. Tenha fé. Tudo vai dar certo na tua vida. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.